Rodrigo, quando o Botafogo subiu para a Série A, isso já faz um certo tempo, em 1998, a torcida lotou o estádio, foi uma festa muito legal. E claro, hoje o Botafogo está na Série D, mas vocês pensam em viver um momento tão importante como foi aquele de 1998 para a torcida do Botafogo? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente assina um contrato com o clube, a gente vem com o pensamento de sempre fazer o melhor. E aqui não é diferente, eu acho que esse grupo está muito comprometido com o clube, com o trabalho do dia a dia e para poder dar essa alegria para o clube, para essa torcida que merece, que vem nos apoiando e acreditando no nosso futebol. Como vai ser essa festa aí? Acho que a gente não pode pensar em festa agora, a gente tem que pensar no nosso trabalho, ganhar essa partida, fazer o máximo para ganhar essa partida, porque sabemos que não vai ter facilidade, então é concentrado, é pé no chão, porque o São Caetano é uma equipe muito qualificada, muito bem trabalhada, então pelo nosso lado aí não tem euforia, não tem festa, porque a gente não ganhou nada ainda. Então tem que manter os pés no chão aí para buscar esse resultado positivo. Como que vocês estão encarando esse jogo, essa partida em casa? É uma vantagem ou é uma desvantagem na visão de vocês ter esse jogo agora e depois fora de casa? Acho que tem que levar pelo lado positivo, porque se a gente fizer um bom resultado aqui, já facilita para o próximo jogo e joga a pressão tudo para o lado deles. Então é entrar com esse pensamento de poder estar sempre fazendo o melhor. A gente veio buscando partida a partida e a gente alcançou essa classificação. Então agora em diante não pode ser diferente. Pensar de partida a partida, fazer o nosso melhor nessa próxima contra o São Caetano e na semana seguinte aí pensar, ver o que a gente pode melhorar ainda mais para conseguir o acesso. Tizen, boa tarde. No início da semana a gente estava aqui sentado e buscando alguns jogadores que conquistaram o acesso para divisões do campeonato nacionais. Aí a gente lembrou de você, mas não tinha certeza se você tinha subido com o Havaí, porque você ficou um bom tempo lá. Qual é o seu histórico de acessos e se esse acesso do Botafogo, essa conquista que está próxima, esse acesso para a Série C, da sua carreira foi uma das mais difíceis, incluindo toda a campanha que o Botafogo fez até aqui? Eu tive um acesso no Imbituba, lá no time de Santa Catarina, da segunda para a primeira do catarinense, e um título pelo Havaí, um estadual. O acesso pelo Havaí eu não tive, não tive essa felicidade lá. Chegamos muito perto por dois anos, mas a gente não conseguiu. E sem dúvida aqui no Botafogo a gente conseguir esse acesso aqui vai ser muito gratificante para mim, eu vou ficar muito feliz, mas a gente sabe que não conquistamos nada ainda, tem que trabalhar bastante para poder alcançar esse objetivo. O São Caetano tem a melhor campanha em toda a Série D, são vários gols marcados, poucos gols sofridos, e eles têm um favoritismo, até o Nunes falou que eles são favoritos na visão dele. Você concorda com o Nunes? E se esses números são demonstrados dentro de campo ou isso fica só para lá de fora? Eu acho que eles são os favoritos porque fizeram a melhor campanha até o momento. O Nunes eu acho que está certo na colocação dele, mas agora é uma decisão. Então o time que entrar em uma decisão querendo mais, buscando mais, tem maiores chances de poder vencer. Tizen, boa tarde. A gente tem acompanhado os treinos dessa semana e a gente tem notado o Veiga um pouco mais bravo do que o normal. Você também percebeu isso? Ele está mais exigente com vocês, até falando mais palavrão. Ele sempre foi bastante exigente com a gente, ele sabe da condição de cada um, o que cada um pode render para a equipe e ele sempre quer buscar o melhor para a equipe. Eu acho que ele está certo nas cobranças dele, tem que cobrar mesmo, porque é dessa forma que a gente vai poder render e ajudar o Botafogo. O César, nos treinamentos, ele está sendo culpado, até porque ele vem de uma cirurgia bem grave no tendão da ponturrilha, ali próximo ao calcanhar. Mas vocês dentro de campo formaram uma dupla de volantes, boa, vem segurando bem os contra-ataques, inclusive nas partidas em que não pode tomar gol como essa do São Caetano. E o César não participa das atividades, mas mesmo assim a gente vê um entrosamento de vocês nas partidas bem bacana. Você vê que o treinamento, vocês conversam mais nos jogos, é melhor do que treinar toda semana. Vocês já chegam entrosados na partida? A gente vem fazendo um bom trabalho para a equipe, mas é devido também à orientação que o professor sempre nos passa, o que ele espera de cada um. Então a gente entra para o jogo sabendo disso, sabendo o que cada um tem que fazer, e aí facilita o trabalho de todo mundo.